Salve nação ligada no tricolor mais amado do mundo. Hoje vamos falar um pouco da derrota do nosso São Paulo, vamos falar da forma apática que o nosso time jogou em casa, e também da grande atuação do goleiro do Fortaleza. E sei que vocês são tricolores de verdade e já vão se inscrever no canal, pra dar uma força pro nosso trabalho, e ainda ficar por dentro com as melhores informações do nosso São Paulo, e agora vamos pro que interessa. O time do Fortaleza confiou na sua marcação, conseguiu segurar o nosso São Paulo e venceu por 1 a 0 na tarde de ontem dia 28, jogo que era válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo que foi em nossa casa, o Morumbi, teve gol do Juninho Capixaba, mas o que todos apontam como o melhor em campo foi o goleiro do Fortaleza, o Fernando Miguel, que fez 4 grandes defesas, e assegurou o resultado. O time do Fortaleza mantém sua recuperação no Brasileirão, chegando a 5ª vitória consecutiva, garantido até agora, a melhor campanha do 2º turno. Com o resultado o Fortaleza ultrapassa o nosso São Paulo, que só tem 29 pontos e sofre com 4 derrotas em 5 rodadas. Quem abre a zona de rebaixamento é o time do Cuiabá, com 24 pontos. O nosso time deixou o gramado sob merecidas vaias por parte de sua torcida. Mais uma vez foi decepcionante. E mais uma vez pergunto, o que o Rogério anda treinando? Por que o time não tem evolução? Continua mal posicionado em campo, a defesa sem comentários. E agora vamos ser sinceros, depois do jogo de ontem, precisamos com urgência de um goleiro, pois os goleiros que a gente tem hoje não dá. Tá certo que nosso time tava apático e sem criatividade, mas as vezes que chegamos, vimos um goleiro do Fortaleza seguro, que chegou a nos dar inveja querendo ter ele no nosso time. E vocês nação, o que acharam do jogo de ontem? Fiquem à vontade pra comentar, e bora trocar aquela ideia de sempre. Aproveita e deixa também sua curtida pra incentivar nosso trabalho. E se inscreva, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês pra crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto pra trazer mais notícias do nosso São Paulo pra você. E agora tá aparecendo um outro vídeo que você vai gostar de assistir. E nunca se esqueça que, é nóis tricolor.